O amor de primavera Não termina no verão No outono ele florece No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Apoio, Marcenaria do Olegário Quanto de apoio Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta A alegria Onde existe solidão Mais uma vez Wilson Marques